Essa manhã maravilhosa é de Natal e é claro, Natal é amor, é fé, mas também é reflexão e reconhecimento. O nascimento de Jesus revela o quanto a esperança tem que ser grandiosa. E o Armazém Paraíba tem um recadinho especial pra você. Olá pessoal, Natal é tempo de alegria e gratidão. Celebramos o nascimento do menino Jesus, que é sinal de amor e esperança em nossas vidas. Esse ano foi muito desafiador e com certeza todo desafio é crescimento. Todo movimento foi para seguir em frente, por isso que a cada Natal a gente renova os nossos sonhos. E em nome do Armazém Paraíba gostaria de agradecer aos nossos clientes, amigos, parceiros e a todos os colaboradores e desejar um feliz Natal. E o Armazém Paraíba deseja a todos um feliz Natal.